Música Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês roupinhas infantil no viscose bem arrumadinho, olha que lindo 25 no atacado, gente, olha É lindo, é forrado Olha que fofinho A marca é a João e Maria, olha Bem arrumadinho, olha Aqui tá o endereço, o cartão e o contato pra WhatsApp pra você pedir catálogo Você pede e eles enviam pra vocês Olha como é lindo, as estampas são maravilhosas É no viscose, né? 100% viscose, é muito bom A malha fria Que lindo esse Olha esse que perfeito Lindo, se você tiver interesse em comprar no atacado Eles enviam a partir de 10 peças por excursão Podem ser modelinhos variados, olha E tem o P que é 20, né? O PP é 20 reais Aí eles vão trabalhar de 1 ano até 12 anos É muito bom Aí tem vestido, tem macacão, tem macaquito também Esse é conjuntinho, né? Conjuntinho Variedade em modelos, ó E as estampas deles é bem legal Você que é atacadista, né? Gosta de comprar variedade Trabalha com modinho infantil É perfeitinha essas roupinhas, viu? Maravilhoso E o box deles é aqui no Setor Brasilito Na Feira de Caruaru Na Avenida Azul Rua 37, gente Aqui, ó Bem fácil de localizar Você vê logo, ó O banco deles aqui Vou mostrar mais uma vez O cartãozinho É esse aqui Você pode falar com eles no Zap É muito legal a mercadoria Tá vendo? E a Tati vai continuando aqui nas pesquisas Se não é inscrito, se inscreve no canal E avalia o vídeo, meu povo Que a Tati vai ficar muito, muito feliz Ó, até o pezinho lá É bem arrumadinho, ó Muito, muito legal